Música Uma antiga lenda dá conta que a nuvem que passa muito carregada leva os excomungados. Acredita-se que o excomungado quando morre, seu espírito não vai nem para o céu nem para o inferno, mas vai viver numa nuvem causando embaraço a muita gente. Por essa razão que muitos ao ver uma nuvem sentem de repente uma dor de cabeça. É o ar ruim do excomungado, dizem os antigos. Para nos livrarmos de ar do excomungado e de outras coisas más, é bom rezar três vezes, fazendo três cruzes da testa ao ventre e de ombro a ombro. A seguinte oração que termina com a Salve Rainha. Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou. E assim como é verdade, o Senhor me tira esta dor, este mal olhado, de vivo, de morto ou de excomungado, pelo poder de Deus e do Senhor Santiago. Quando à tarde as nuvens aparecem coloridas e com formas extravagantes como cavaleiros, soldados, etc., alguém pensa ver sinais que Deus manda. Em Portugal, várias pessoas, quando viam nuvens assim, iam rezar numa capela. Para o sertanejo, a nuvem é bem-fazeja, um ser de vida própria, conforme escreveu o folclorista Câmara Cascudo. Quem precisa da chuva para sobreviver, acredita que a nuvem tem movimentos conscientes, força de absorção, aproximando-se de rios, lagoas e açudes, além do mar, para se carregar de água e viajar ao sabor do vento, esperando a prece contrita para despejar a água e aliviar o sofrimento do povo. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima!